A Samsung não economizou na linha Galaxy A esse ano, lançando nada menos que seis modelos ainda no primeiro trimestre. Os três mais avançados já disponíveis no Brasil disputam espaço entre si, e o TudoCelular faz diferente ao trazer em um só comparativo o embate entre Galaxy A50 e A80 contra A70 para tirar dúvida. Qual é o melhor intermediário da Samsung em 2019? Vamos analisar pontos em desempenho, autonomia, câmeras, tela e outros pontos importantes para te ajudar a escolher um celular desse trio. O design não muda muita coisa do A50 para o A70, sendo o segundo consideravelmente maior, por trazer tela com mais polegadas. Mas são dois modelos com bordas mínimas e notch em gota para a câmera frontal e traseira em plástico com acabamento que dá um efeito com o reflexo da luz. Já o A80 é mais inovador nesse sentido, além de ter corpo de metal e vidro, não traz recorte na tela que ocupa praticamente toda a parte frontal do aparelho. Para você tirar selfies, a Samsung colocou um mecanismo que gira a câmera traseira para a parte da frente. Esse mecanismo, aliás, deixa um espaço entre a peça móvel e o aparelho em si, que pode virar depósito de sujeirinhas e travar com o tempo. O A70 leva o ponto contra o A50 porque consegue aproveitar melhor o espaço frontal, mesmo que por uma diferença pequena. É ainda mais tela e um corpo mais compacto. E leva o ponto contra o A80 também por ter corpo mais compacto, além de oferecer mais bateria e ter conector de fone de ouvido, ausente no modelo mais caro. Os três modelos trazem o Android 9 Pie com a One UI em sua primeira versão como interface. Não há grandes diferenças, todos possuem a leitura de impressão digital sobre a tela. Mas aí entra uma desvantagem do A80, não tem desbloqueio facial. Samsung achou que ativar o mecanismo toda vez que o usuário precisar desbloquear a tela não era uma boa ideia. Uma vantagem do A50 é a presença da televisão digital. Então, ponto para o modelo mais barato contra o A70. Sem espaço para cartão de expansão de memória, o A80 fica realmente em desvantagem contra o A70. O hardware de cada modelo é diferente. O A50 tem uma solução da própria Samsung, além de trazer menos memória RAM e espaço de armazenamento. O A70 fica no meio dos três com 6 GB de RAM, mas traz os mesmos 128 GB de armazenamento do A80, com possibilidade de expansão, no entanto. Por fim, o A80 tem a plataforma mais potente do trio, isso fica evidente nos resultados de benchmarks. Mas será que na prática é isso mesmo? A70 e A80 não mostraram uma diferença muito grande em nosso teste de abertura de aplicativos, ficando um segundo com vantagem de três segundos apenas. Já contra o A50, o modelo do meio foi cerca de meio minuto mais veloz. Nos jogos, o A80 teoricamente se beneficia por utilizar a versão gamer do Snapdragon 730, o 730G. E o modelo mais caro também fica em vantagem porque o A70 apresentou dificuldade em rodar alguns dos títulos que testamos, talvez por falta de otimização. O mesmo acontece com o A50, que volta a ficar em desvantagem na comparação com o modelo do meio. Já o A80 leva o primeiro ponto deste comparativo a mostrar uma performance realmente superior ao A70. Outra especificação que varia nos três modelos é a carga da bateria. O A80 tem a menor capacidade de 3.700 mAh contra 4.000 do A50 e 4.500 do A70. Todas as telas possuem resolução Full HD+, o que equilibra bem as coisas, e a carga maior compensa bem a tela de maior dimensão do A70, sendo este o aparelho com maior duração entre os três no nosso teste de bateria, por volta de 21 horas de uso. A50 e A80 ficaram com praticamente o mesmo tempo de quase 18 horas. Sendo assim, o A70 fica com o ponto tanto na disputa com o A50, como na comparação contra o A80. No tempo de recarga, de novo, o A70 fica com os pontos sobre os dois concorrentes, com cerca de 1 hora e 40 minutos para ir de 0 até 100% da carga. O A50, apesar da capacidade menor, demora mais tempo, enquanto o A80 até foi mais rápido, mas tem carga menor e também fica menos tempo longe da tomada. O A50 tem a menor tela com 6,4 polegadas contra 6,7 dos outros dois modelos. Nível de brilho é mais baixo também no aparelho menor, que fica em desvantagem contra o A70. Já o A80 tem qualidade tão boa quanto a do A70 e brilho também muito bom. A maior vantagem do modelo mais caro é a ausência de recorte com a tela livre para mostrar o conteúdo em todos os cantos. Ponto para ele. Em qualidade sonora, de novo, o A50 fica abaixo dos irmãos. Todos possuem alto-falante mono, mas a qualidade sonora tanto do A70 como do A80 é razoável, apesar de esperarmos mais modelos em suas respectivas faixas de preço. A ausência do conector P2 no A80 acaba sendo vantajosa, porque o fone de ouvido conectado ao USB-C oferece mais qualidade no áudio. O problema é que se você quiser outro fone, vai ter que procurar um com esse tipo de conexão, ou buscar um adaptador. Mesmo assim, o A80 leva mais um ponto na disputa com o A70. Os conjuntos principais de câmeras são triplos nos três dispositivos, com pequenas diferenças na resolução e abertura, além da presença de uma câmera TOF no A80, contra sensores de profundidade nos outros dois. Todos ainda possuem uma lente wide e outra ultra-wide. Em cenários com boa iluminação, a diferença de qualidade é bem pequena. O A50 fica um pouco atrás do A70, que fica pouca coisa abaixo do A80, ao menos na maioria das vezes. Com pouca luz, o nível de ruídos no A80 é um pouco maior que no A70, o A50 fica bem atrás dos irmãos nesses cenários. As ultra-wide têm qualidade um pouco menor que as principais, e não são recomendadas em cenários com pouca luz em nenhum dos três casos. O grande diferencial do A80, por fim, é a câmera TOF, que calcula melhor a distância entre os objetos para entregar efeito de desfoque mais realista. Não que sensores de profundidade do A50 ou do A70 façam trabalhos ruins, mas entregam aquele desfoque menos natural, com recorte menos sutil do objeto da imagem para o fundo. Sendo assim, temos o ponto para o Galaxy A70 contra o A50, e o A80 soma outro ponto e empata com o A70 no comparativo. As câmeras frontais seguem as resoluções das lentes principais da traseira. No caso do A80, o conjunto é o mesmo, mas o processamento das imagens, quando usado como câmera de selfies, é diferente. E a qualidade dos três dispositivos é bem boa, mantendo a tradição de bons aparelhos para selfies na linha Galaxy A. Mas claro, com sensores melhores, os modelos mais caros ficam à frente do A50. E mesmo com o processamento um pouco diferente, o A80 tem qualidade melhor que o A70. Por fim, em vídeos, o A50 fica limitado ao Full HD, com qualidade boa e estabilização razoável. O A70 já filma em 4K, mas apresenta foco mais lento que o irmão e estabilização fraca nesta resolução. Escolha difícil, mas se você vai fazer vídeos para as redes sociais, pouca diferença faz se vai filmar em Full HD ou 4K, então é ponto para o A50. Na disputa entre A70 e A80, ambos apresentam o mesmo problema, falta de estabilização no 4K, que fica limitado ao Full HD. O foco do A80 não é tão ruim, então o modelo mais caro fica com esse ponto. Cada modelo tem uma proposta e vai melhorando aspectos, então nada mais natural do que haver evolução de preço conforme as especificações vão melhorando. O ponto aqui é que o A70 está cerca de R$ 200 mais caro apenas que o A50, e esse investimento a mais compensa bastante se você puder fazer. Já na comparação com a A80 você não ganha tanta coisa assim se quiser um modelo teoricamente mais avançado, mas tem que pagar uma boa quantia a mais, cerca de R$ 1.000 atualmente nos valores mais baixos disponíveis online. O A70 entrega experiência muito próxima por bem menos. O A70 é mais equilibrado que os irmãos desse comparativo, sendo considerado pela equipe do TudoCelular um dos melhores modelos da linha Galaxy A deste ano até o momento. Na disputa contra o Galaxy A50 só vale a pena pegar o modelo menor se você prefere mesmo a tela menor ou se preza pelo foco rápido, especialmente ao gravar vídeos, ou também se fizer questão da TV digital em seu celular. Já contra o A80 a disputa é mais equilibrada, se você estiver disposto a desembolsar uma quantia bem mais alta pelo modelo com câmera que gira, que é suficiente inclusive para pegar um Galaxy S10e, vai ficar com desempenho um pouco melhor e câmeras também superiores, além da tela sem notch te distraindo. O A70 já é o melhor dos três em bateria com um bom desempenho e conjunto de câmera satisfatório, além de custo-benefício mais atraente. Se você quiser outra opção pode ir de Mi 9T, intermediário que já superou o A70 em nosso comparativo. E aí eu pergunto para você qual é o seu preferido entre esses três intermediários da Samsung? Qual modelo escolheria no lugar deles? Conta para a gente aqui nos comentários. Deixa também sua curtida aqui nesse vídeo e assina o canal do TudoCelular para não perder as nossas próximas análises e comparativos. Na descrição tem links cofertas pelos três modelos e também para a matéria completa lá no TudoCelular.com incluindo as análises completas desses dispositivos. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.